Baila, Baila Amor Baila nos meus braços Fala, fala agora, fala que me ama E que gosta da cúmbia E só dança comigo Vem bailar Quero, quero, vem, quero te curtir Venha, venha, baby, venha me sentir Nesse ritmo gostoso Caribeio, latino Vem me amar Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Baila, Baila Amor, Baila nos meus braços Fala, fala agora, fala que me ama É que gosta da cúmbia E só dança comigo Vem bailar Quero, quero, vem, quero te curtir Venha, venha, baby, venha me sentir Nesse ritmo gostoso Caribeio, latino Vem me amar Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Coladinhos, coladinhos, eu e você Coladinhos, só nós dois Coladinhos, eu e você Coladinhos, eu e você Coladinhos, eu e você Coladinhos, eu e você